Na região de Caratinga, três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente. O objetivo da ação é prevenir e combater crimes e infrações ambientais. Em atendimento a uma denúncia anônima de caça predatória na área rural, os militares apreenderam duas armas de fogo utilizadas para caça de animais silvestres, além de munições. Também foram recolhidos sete aparelhos de pesca proibidos para certas categorias. Outra denúncia anônima levou à apreensão de cinco pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro ilegalmente. E em uma terceira ocorrência, a Polícia Ambiental agiu contra o desmatamento do bioma da Mata Atlântica na região de Caratinga. Por fim, atendeu um acidente com derramamento de produto perigoso, com possível dano ao meio ambiente em Inhapim. As denúncias, a Polícia Militar de Meio Ambiente diz que as denúncias podem ser feitas pelo 181.